A Prefeitura de Caetanópolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS, realizou na última terça-feira o Forró da Melhor Idade, com participação da população do município e da região. O evento foi realizado no Clube Social de Caetanópolis e contou com a animação de Marconi e seus teclados, que também irá animar os próximos forrós. O evento tem como objetivo promover políticas socioassistenciais que trazem uma melhor qualidade de vida para os idosos e proporcionam momentos de lazer e fortalecimento de vínculos familiares e sociais. Os próximos encontros vão acontecer nos dias 22 e 29 de novembro, 6, 13 e 20 de dezembro.